Esse é um dos papéis que eu acho que eu posso cumprir nesse país. É tornar a política brasileira mais civilizada, mais humanista, mais democrática e muito mais solidária. Da minha parte, eu quero que os governadores saibam que a porta do gabinete estará aberta, o telefone estará pronto para atender qualquer demanda. E que nenhum governador tenha qualquer preocupação, qualquer cisma de telefonar para falar bem do presidente. Não. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo aqui para você mais um vídeo, trazendo aqui para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e, se puder também, compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. 13º salário será pago antecipado? Veja agora quando recebe. Mas, afinal, quando será pago o 13º salário do INSS em 2023? A dúvida surge da antecipação do pagamento que ocorreu nos últimos três anos. Em virtude da pandemia da Covid-19, o 13º salário dos aposentados concluiu nos últimos três anos o pagamento das parcelas antes mesmo do mês de julho. E, com isso, os aposentados estão na expectativa que, nesse ano, mais uma vez, o 13º salário seja antecipado. A respeito do valor, todos já sabem que varia de quanto você recebe. Se você recebe 2 mil de aposentadoria, o seu 13º será de 2 mil. Se você recebe um salário, o seu 13º será um salário e será pago 50% em um mês. E, no outro mês, será pago o outro 50%. E, lembrando que terão direito ao 13º salário, aposentados, pensionistas, beneficiário do auxílio-doença, beneficiário do auxílio-acidente, beneficiário do auxílio-recusão e beneficiário do salário-maternidade. Ficando de fora do 13º salário, os beneficiários do BPC, eles não recebem. Mas, até um projeto de lei pedindo a inclusão desse grupo, para que eles também venham a receber o 13º salário. E, se de maneira nenhuma o governo antecipar o pagamento, será pago nessas datas que eu vou falar agora. O primeiro calendário é para você, aposentado, pensionista, que recebe até um salário mínimo. Benefício final 1, recebe no dia 25 de agosto. Benefício final 2, recebe no dia 28 de agosto. Benefício final 3, recebe no dia 29 de agosto. Benefício final 4, recebe no dia 30 de agosto. Benefício final 5, recebe no dia 31 de agosto. Benefício final 6, recebe no dia 1 de setembro. Benefício final 7, recebe no dia 4 de setembro. Benefício final 8, recebe no dia 5 de setembro. Benefício final 9, recebe no dia 6 de setembro. E o benefício final 0, recebe no dia 8 de setembro. Agora, para quem ganha mais de um salário mínimo. Benefício final 1 e o final 6, recebe no dia 1º de setembro. Benefício final 2 e o final 7, recebe no dia 4 de setembro. Benefício final 3 e o final 8, recebe no dia 5 de setembro. Benefício final 4 e o final 9, recebe no dia 6 de setembro. Benefício final 5 e o final 0, recebe no dia 8 de setembro.